Como vota o pessoal? Pessoal encaminha sim, deputada Soraya, porque a luta antimanicomial é uma luta democrática e homenagear no nome de Nise da Silveira engrandece no momento de resistência em que a reforma psiquiátrica tem sido brutalmente atacada no nosso país. Um retrocesso na política de saúde mental, um retrocesso com a proliferação de comunidades terapêuticas e nós homenageamos aqui a luta pela liberdade, por uma sociedade sem manicômios e eu quero trazer no nome de um bloco de luta de usuárias e trabalhadoras da política de saúde mental em Belo Horizonte que liberdade, ainda que tanta, não nos calarão, não nos prenderão, não nos acorrentarão. Viva a luta antimanicomial!